A exposição Memória da Aeropostale encontra-se no espaço alternativo do Centro de Cultura Raul de Leone e retrata em banners um pouco da história da companhia de aviação Pioneira, fundada em 1919 na França. Aproveitando o serviço de pilotos veteranos da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu linhas de conexão para o serviço postal aéreo entre Europa, África e América do Sul. Entre as cidades que prestaram serviço a Aeropostale está o Rio de Janeiro, e entre seus pilotos estava o escritor Saint-Exupéry, autor do best-seller O Pequeno Príncipe. O escritor costumava descansar em Petrópolis na casa de um colega da companhia. A mostra encontra-se aberta para visitação até o dia 3 de julho e pode ser vista gratuitamente de terça a sábado entre 1h e 6h da tarde e aos domingos de 1h às 5h da tarde.